O que é meu compadre patulino? É isso aí Bras, mais uma vez aí, prestigiando mais um evento carnavalesco Diretamente da Praça Princesa Isabel, aqui no centro de São Paulo Logo carnavalesco, filho da santa, certo Bras? É isso aí, presença do grande intérprete aí, oficial do Perute Toninho Pintar, e aí Toninho? E aí, mais uma vez, hoje aqui no bloco Filhos da Santa, aniversário deles Tamo junto, meu patulino é assombrado Só faltou o André, o Claudinho Ele vem de hoje, o primeiro ele vem Tá lá no Irassema, ela vai tirar essa equipe, ó Tamo junto, é isso aí, rapaziada Isso aqui é o polvilhão do Peru chegando na área Obrigado É isso aí, meu time de semana É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.